Compre e-mail seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Fala aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Fazia um tempo que eu não trazia GTAzinho, jovens Pois é, rapaziada, estamos prontos pra mais um vídeo Mais uma corridinha muito louca, essa corrida aqui é um basquete de GTA, velho Vai ser, é corrida GTA, então vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai, vai, da merda Partiu, já veio alguém me rodar, alguém vai me rodar, sabia? Filha da puta, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não peguei o missão Opa, tento me rodar, se fodeu, Opa, mais um que eu rodou Peguei, peguei, peguei o checkpoint, peguei o checkpoint antes de explodir Que bom O bagulho tá louco, jovens Vamos que vamos, já entramos bem aqui na curvinha Turbetos Belíssima curva, opa, peguei mais um ali, rapaz, eu passei por fora, mas eu peguei mesmo assim, a gente continua por aqui, eita cuzão, agora veio o basquete 1, fizemos o basquete, passei no meio, eita garoto, quantas voltas são, duas voltas, ok, então a chance de dar merda ainda é muito alta, vamos tentar manter a concentração aqui, é corrida GTA, então alguém vai ter colocado bomba de proximidade, esse tipo de coisa, por enquanto a distância tá agradabilíssima, eu vou jogar um missi ali pra arriscar, velho, e eu acertei, eu acertei o brother que tava em segundo, jovens, também, também hard, aqui agora, ó, eu vou só deixando os missiizinhos indo pra trás, porque eu vou garantir a minha distância da galera, né, jovens, aqui ó, já coloca o modo gravação pra ficar bem bonita, quase deu merda, quase deu merda, mas tudo bem, mas foi, mas foi, a gente fez a nossa gravaçãozinha bonitinha aí, no meio da corrida, cara, tô jogando um absurdo, hein, jovens, me segura, parceiro, que o bagulho tá louco mesmo, doido, e tem que passar por dentro, ah, porra, ali o jogo trollou, hein, aqui o jogo trollou foda, ai, mitilenda, sai daqui, atrapalhou mitilenda, ah, cacete, o carro não podia ter explodido nessa, jovens, puta que pariu, perdi o lugar por causa disso, ai, sai daqui, cara, tem alguém muito na minha cola, velho, tem alguém muito na minha cola, e aí, ai, errei, nossa, nossa senhora, esse missi eu achei que ia vir em mim, velho, na moral, conseguimos acertar, que, passa por cima, carrinho, tu tá maluco, jovens, o bagulho tá louco mesmo, doido, entramos na segunda volta, senhores, agora é aqui, ó, ai, caralho, desviou de novo, ele vai mirar em mim, cara, ainda bem que o mitilenda é muito sangue bom, ah, agora foi, o mitilenda é muito sangue bom, mano, sério, se ele quisesse já podia ter me explodido duas vezes já, mano, é sério, é sério, ele tá muito se mantendo por mim, brother, ele, ele tá muito, nossa, o mitilenda é um anjo, ele podia ter me explodido já faz, faz duas horas, será que ele vai esperar pra me explodir só na linha de chegada, velho, caraca, viu, mano, eu tô bem com medo, na real, ah, cacete, Daniel, muito louco, seu puto, deixa uma porra, uma bomba ali no meio do caminho, velho, é, brincadeira, jovens, ai, meu coração, tenho um coração, esperando, ó, o mitilenda me esperando, mitilenda, mitilenda, você, meu garoto, você é um anjo, eu não vou nem mais jogar missa pra trás, não, ah, porra, mas o Daniel muito louco tá me fudendo muito, mano, ele tá me fudendo muito com essas bombas, já é a segunda, né, que ele acerta, eu fui pra terceiro, mano, eu vou ter que, vai, 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 pega a missão, pega a missão, errei, cacete, aê, porra, me salvou o Daniel muito louco aí, o amigo, ai, caralho, velho, o Daniel me fudeu muito a gente, mano, o mitilenda explodiu já pro Daniel e esse brother que me passou me explodiu pro Daniel também, e o Daniel tá aqui, ó, nossa, que beleza, ultrapassei o Daniel, ultrapassei o Daniel, agora, gostou das bombas, gostei, vou explodir a sua mãe, seu puto, que cuzão, velho, ainda mandou mensagem, é muito filho da puta, né, ai, perdi o contorno, não podia, ó, o mitilenda me passou na volta final, sério mesmo, mitilenda, maldito, ele ficou em segundo o caminho inteiro, só pra me deixar tranquilo, ó, eu caí bem nessa aqui, opa, ele tá me acompanhando ainda, tamo indo junto, velho, ai, 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 perdi o checkpoint, ah não, mitilenda, maldito, não, que puta, que pariu, alguém ainda bateu na minha traseira bem na hora ali, ó, puta, tinha que acertar direito, tinha que acertar, acertamos, mas vamos terminar, ah, o mitilenda vai deixar, ele vai deixar, assim, ó, mitilenda, um beijo aqui, ó, um coração, você é lindo, aí, contra pessoas com mitilenda que eu quero jogar, ah, 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 é assim que eu sou, eu não tenho primeiro essa missão, não se esquece de deixar o seu like, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, muito obrigado a todos que assistiram, a todos que participaram, estou viajando, estou em Los Angeles nesse exato momento, mas GTAzinho tá aí com vocês, é nóis, mano, um beijo, fui!